Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo aqui no canal WS9 Wender Silva. Hoje nós vamos ler o versículo 153 do Salmo 119. Olha para minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleteia minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não busco os teus estatutos. Muitos são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me aflingi, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Olha que interessante aqui no versículo 153. Se nós estamos aflitos e conhecemos a lei de Deus, e conhecemos a palavra de Deus, nós podemos pedir para que Deus dê atenção ao nosso sofrimento. Nós podemos pedir a Deus que ele dê atenção ao momento ruim ao qual nós estamos passando. Porque nós passamos a conhecer a palavra de Deus e passamos a conhecer algumas promessas. E quando alguém faz promessa para outro alguém, é porque ele está colocando a disposição de ser cobrado pela promessa que está sendo feita. E aí existe um versículo que diz assim, ó, Gideão disse para Deus, Aonde estão as tuas promessas, ó Deus, que tu fizesses aos nossos pais no deserto? Então se Deus faz uma promessa, é porque ele está colocando na posição também de ser cobrado pela mesma promessa a qual ele fez. Ó Deus, olha para mim aqui, ó, eu estou aflito, eu estou com problemas, eu estou em situação difícil. Eu não esqueci da tua lei, Deus. E a tua lei garante que quando nós estamos em aflição, o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda. No livro de Isaías está escrito, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, o fogo não arderá em ti. Tudo isso é promessa de Deus. Então, meu amigo, se você conhece a palavra de Deus, Deus, ele te dá o direito de você cobrar, te dá o direito de você chegar diante dele e falar, Deus, eu preciso dos cumprimentos da tua palavra na minha vida. Eu conheço a tua palavra e sei que lá tem promessas para mim. Eu preciso que essas promessas sejam vividas na minha vida. Jó, quando ele estava na situação difícil, ele disse, Ah, se eu soubesse onde é o teu tribunal, eu iria lá ter contigo. Jó, ele chegou a fazer um apelo. Se eu soubesse onde era o teu tribunal, Deus, eu iria aí falar com o Senhor pessoalmente. Porque ele não estava aceitando o momento que ele estava vivendo, porque ele era um conhecedor de Deus. Ele conhecia Deus, mesmo que só de ouvir falar. Como ele disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de vista. Mas com os conhecimentos que Jó tinha de Deus, ele disse, se eu soubesse onde era o teu tribunal, ó Deus, eu iria aí ter contigo. Então, meu querido, esta é a importância de conhecer a Bíblia. Esta é a importância de conhecer a palavra de Deus. É que quando você está passando por um momento difícil, você sabe onde lembrar Deus das promessas que ele fez a você. Então, esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você. E aí Obrigado.